Oi pessoal do portal Arte Blitz, estou aqui para conversar um pouquinho com vocês, para falar um pouquinho sobre a Alexia de Salves, quem puder. Ai, o que mais me instiga nesse trabalho, eu acho que é poder fazer comédia novamente, poder brincar, sabe? Fazer essa personagem está sendo exatamente isso para mim. Eu venho para cá brincar, eu venho me divertir, eu venho dar risada, e eu estou de fato botando minhas manguinhas de fora na comédia, eu estava morrendo de saudade, e estou amando poder voltar para essa forma de atuar que eu tanto amo. Ai, a Alexia tem algumas coisas da Débora, a Alexia gosta de comer, pode vir a comida, a Alexia gosta de um boy, Débora agora aquietou, mas Débora gosta de um boy. É, a Alexia é dramática, eu acho que eu não sou, mas meu marido diz que eu sou bem dramática. A Alexia é leve, e eu sou leve, eu acho, mas a Alexia é mais rabugenta que eu, mais briguenta, eu sou mais easy. Acho que é a nossa única diferença. Então, a Alexia começa com um boy magia, só que ele é bandido. E aí depois ela conhece um caipira, que não sabe nem falar direito, mas que é um gentleman, um príncipe, e ela vai ficar bem dividida entre tudo que ela sempre sonhou, com algo que ela nunca imaginou, mas que de repente pode fazer ela muito mais feliz. E aí eu acho que o Daniel vai esperar um pouco a vontade de vocês, para poder decidir essa roubada aí, porque eu amo meus dois pares, são incríveis, grandes atores, queridíssimos. Então, acho que vai ser uma briga boa. Ai, Ju e Vitória foram grandes surpresas, assim, eu nunca tinha trabalhado com nenhuma das duas. E acho que a gente conseguiu uma coisa incrível, acho que nós três, a gente está juntas na maioria das cenas, até o capítulo 20, acho que a gente só fica junto. E aí, acho que a gente conseguiu fazer cada uma um personagem. Os personagens são muito diferentes, mas todos com a mesma energia, sabe? É como se a gente tivesse ensaiado muito antes, para que a gente ficasse vibrando na mesma energia. E isso é incrível, assim, é muito bacana, quando a gente vê as cenas, fala, Jesus, é tudo igualzinho, apesar de muito diferente. E acho que isso é resultado um pouco do nosso encontro, da nossa amizade, né? E da gente estar tão animada com esse trabalho, acho que as três estão super ansiosas, e numa expectativa enorme. Vocês não podem perder essa estreia, porque essa novela, ela é divertida, ela é engraçada, ela é alta astral, ela tem uma história que te pega já de cara, e porque eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, salve-se quem puder, dia 27, eu espero vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.